Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Pega essa escalação. Eu sou Gustavo Villani e vou narrar um jogo pra você ao meu lado. O grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos pra mais um jogo das finais do Champions. Tô ansioso Caiova, frio na barriga. Deve ser bom demais amigo. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. A Cálister. Diogo Jota pra fazer. Gol! No começo do jogo. Antoine Griezmann. A bola muda de dono. Esse é Raphinha. Tome pressão, corta o passe e segue no ataque. Wilson. Grande desarme pra acabar com o ataque. Rabiot. Colomuani. Entrega pro Leorente. Marcos Viorente. Aí Griezmann. Griezmann com ela. Frio! Desarba dentro da área. Galo Wilson. Balançada no biolo. Quero ver. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Wilson. Defendeu! Colomuani. Esse é Kimpembe. Vem o Founders pro ataque. Quero ver. Marcos Viorente. A vinha. A vinha. Gol! Pra empatar o jogo! Laus. Entrega para o Llorente Leu bem para interceptar o passe Macalister Doku Calum Wilson Intercepta o passe no ataque do perigo Que bebê Na moral, o corte feito está de parabéns Wilson com a bola Bruno Mendes Com ela, Diogo Jota Macalister Corta a defesa Boa leitura do lance Boa interceptação Ele leu bem a jogada Doku recebe Vão se aproximando da área Macalister com a bola Vai bem Desarro para a defesa Pode fazer para desempatar Gol Para passar a frente no placar Para jogar a pressão para o outro lado Valde Vai conduzindo, descendo para o ataque Vamos para a cobrança do arremesso Marcos Viorente Marcos Viorente Toku recebe Bem no bote Corta o passe Macalister Fernandes Fernandes Desarma limpo na área Trila o apito pela última vez No primeiro tempo Intervalo de jogo Bola rolando para o segundo tempo Valdez por enquanto vai perdendo por um gol Colô Colô Moani Rabiô Bola no violente Esse é Rabinha Vão rodando a bola Tentando o embate Mas enfeitaram o pavão Exageraram na dose Perderam Macalister Está no campo inimigo Doku Sterling tem a bola Desce para o ataque Aparece a opção Não durou O ataque Eles perdem a bola Atenção Pode sair o contra-ataque Desce o contra-ataque A defesa está desarrumada Leobenga jogada Passe interceptado Sterling Macalister Wilson Levantou para o Sterling Flagrado Sterling Impedimento marcado Kiesa Kiesa Nuno Mendes domina Atenção Atenção Tem ataque Posse de bola retomada É normal É normal o time ter menos posse de bola Quando joga fora de casa Apesar disso Vão vencendo a partida Um sinal de competência Isso prova a importância De saber jogar Também sem a bola Posicionamento Marcação Pressão no adversário Isso faz toda a diferença Em qualquer partida Futebol Jogo de eficiência Fala o Caio Ribeiro Agora Olha só Com a posse Coisa rara Vem pra ampliar Quero ver Vai empatar Gol Vai empatar o jogo Pra voltar pra partida Pra buscar a virada Aaron Wamsaka Diogo Jota Toco recebe Wilson Boa bola Mandou por cima A galera pede Dá pra bater O goleiro pega Dá rebote 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Olha o Stanley Ótimo Desarme Interrompe o ataque Pressão O ataque sobe Colombo ali Entrega pra Chiesa Retoma uma bola Na defesa Numa boa Wilson com a bola Dá na cara do gol Os torcedores se agitam Com a recuperação Da bola Querem ver o time Tirar o empate Do placar Nesse final De jogo Ganha campo Tem gente pro passe Corta pra dentro Vem Sterling Bola dentro Pra defesa Era bom Ataques Segue o jogo Lá no canto alto A esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Toca mal Tá de bandeja Ótima Enfiada de bola Gol Que presente Que presente Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports Na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja É hora de curtir um bom futebol Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro E hoje é dia de mais uma partida das finais do Champions Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada Na última rodada foram bem e venceram Mas a parada é dura nas finais do Champions Quero ver como vão encarar esse novo desafio Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa Ramsdale no gol Van Dijk entra com aqui na zaga E pra fechar uma formação com dois atacantes Tentou pro gol Bola retomada, posse de bola é deles E é assim que o business começa o jogo de hoje No gol, Emiliano Martínez Tomori tá pronto pra jogar com Varane Lá atrás na defesa Barane Sterling pra fazer Pega parcialmente o goleiro, tem rebote Atenção, cruzamento pra trás Todas as câmeras procurando por ele Caioba, Diogo Jota Tô de olho nele, amigo Atenção pra fazer e desempatar Recuperação, tem a posse Macalister Passa pro Sterling Bom corte, continua a pressão do ataque Watkins Chega bem, acaba com o ataque Tá livre, pode descer pela lateral Varela Em profundidade Nas costas da zaga Entrada providencial Acaba com o perigo Madson recebe Se antecipa bem Para o ataque Tio Ameni Jogada limpa Na moral Na bola Desce pro ataque Aparece opção Tio Ameni A defesa recupera a posse de bola Diogo Agora com o Diogo Jota Eu ouço a galera pedindo pra bater De Lourenço Watkins Bom corte A jogada era boa Medson Pode fazer pra desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente No placar Com esse gol Tem espaço de sobra Pelo lado Douco Rouba limpo Pra acabar com a festa Valde Passe pro Varela Rapinha com ela Enzo Fernandes Topo recebe Boa bola enfiada Vem com o cruzamento Dominou Pressionado Etapa inicial Acabando Derrota Parcial em casa Diferença mínima Tem jogo ainda Caioba Tomaram o gol Na bobeada Da defesa Vilenio O ideal seria Buscar o empate Antes do intervalo Mas com inteligência Pra não levar o segundo Boa interceptação Pressão no ataque Diogo Jota Pega bem O goleiro e salva O time tá buscando Uma chance Pra fazer o gol Os torcedores fazem barulho E querem o empate Nesse escanteio Bate pro gol 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 De empate Vai balar o placar Que beleza Que maravilha Ela comemora E consegue o desarme Laos Vem com o time No ataque Não durou nada O ataque já tá interrompido Vamos pro jogo Tem espaço Tem espaço pela lateral Esse é Rafinha Chegou bem Pra desarmar Perfeito Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Do jogo Tudo pronto Bola em jogo Pra você ligado Na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora A batida pro gol Defendeu Emiliano Martínez Com ela Mattson Se levantar a cabeça Dá pra passar Perdeu a bola Desperdiçou tudo Olha a polimpiada Desperdiçou A jogada Parecia promissora Varela Madson Que pena Não entra Eu vi essa bola Lá dentro Tirou demais Do goleiro Wilson Diogo Jota Almas pra ele Interceptou bem O passe Rafinha com ela James 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 Tem rebote Pegou uma trave Corta o passe Rouba no ataque O lance rouba no ataque É agora Para a batida Diogo Jota Foi uma finalização Que levou perigo E o desempate Não saiu por detalhes Milani Goleirão Que chance Que chance Que chance E a juiz Entende que o lance Não foi pra cartão Caio De quem não afina Ele converte O fênalti O Bisnis Vai ocupando O terço final Do campo Dá o bote Pra cortar o passe Tem campo Vai conduzindo Olha Meu Zagueiro Tentou inventar Perdeu Deu escanteio Tira em cima Na linha Boa bola Rodrigo Chega bem Na área Faz a interceptação Nicolo Barella Médicão recebe Cara a cara Pra empatar Gool Pra empatar o jogo Pra voltar Pra voltar Pra partida Pra buscar A virada Rodrigo Tem a bola Manda na área Segunda Trave Gol Rápido Rápido Rapidíssimo Saiu mais um Meu Deus Que lindo Deixou na saudade A cálister A cálister Por cima Que bola Aí a bandeira Aí a bandeira Impedimento Marcado Escapou Passou Da marcação Médicão 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 caprichar Pra fazer Gol Joga a luz A goleira Que capatina Cara a cara O Bisnis Vem com tudo Pro ataque Olha só Alivia A defesa Isola Dali Afasta A defesa O cruzamento Era perigoso Diogo Atenção Pra voltar Pro jogo Rebate O goleiro Manda pra longe Escanteio Pode vir Bora na área Tentou Pro gol Defendeu Vai mostrando O serviço Goleiro Levanta Pra área Rafinha Eles ficam Com a bola Chegamos Chegamos a 40 Do segundo tempo Faltam 5 minutos De tempo Regulamentar Faz o corte Na área Que beleza Diogo Toca no Diogo E é pra fazer Salvou E no puro tempo De reação Fica com o rebote Com ela Madson Teremos mais Dois minutos De acréscimo Consegue o corte Que chance Gol Não há tempo De mais nada Derrota em cara De mais nada Opa vamos nessa Tá tudo pronto Pra mais um grande jogo Assim Esperando Para mais um grande jogo O que é isso? 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 O que é isso?